A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um ano que se passa, mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade Essa vida é um jogo rápido, para mim ou pra você Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer Juntos se abraçam, se unem pra esquecer Um aniversário, para mim ou pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário Meus amigos me voam, as garotas da minha rua Não sinto, não os tenho, mais um ano sem você As garotas desfilando, já quase sabe bem Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Juntos se abraçam, se unem pra esquecer Um feliz aniversário, para mim ou pra você